Eu quero registrar primeiro que eu estou absolutamente feliz com a realização dessas parcerias, dessas múltiplas parcerias, e destacar o papel de um lado, sobretudo, dos sindicatos metalúrgicos e da Fundação, ao compreender esse papel histórico de qualificarmos as pessoas para o exercício da cidadania, da cidadania sindical, da cidadania política, enfim, de um processo militante que, a meu juízo, é a arma que nós temos para tentarmos, de fato, mudar a situação que nós estamos vivendo nesse momento no país. É evidente que nós cometemos erros históricos ao não darmos, no passado, a importância devida e a prioridade ao papel de formação e da comunicação, porque é através da qualificação das pessoas, da capacidade que a pessoa adquire de ter senso crítico, análise própria e na contra-ofensiva da ideologia dominante, e, ao mesmo tempo, o processo de comunicação que ajuda as pessoas a conhecerem a verdade, a conhecerem, a terem uma visão, a receberem, desculpe, uma informação democrática sobre a realidade, esses dois instrumentos são fundamentais para que a cidadania cresça, se organize e possa, de fato, levar à frente o nosso projeto. Eu saio daqui com muita esperança, com muita convicção de que essa escola e esses convênios vão nos permitir fazer, daqui dessa experiência, uma espécie de farol que vai iluminar e que vai se multiplicar por todo o país.